O de casa O de casa O de casa Tudo bom com vocês? Tô com a sacola cheia Me prepare um café que eu vou sentar e vou mostrar tudo hoje Gente, como vocês sabem, quem tá patrocinando esse vídeo, quem tá mandando todas essas coisas aqui é a wish, vocês mandam pra eu poder mostrar pra vocês. Caso vocês gostem de alguma coisa, vocês queiram saber preço e alguma informação tem tudo aqui no link de baixo Não uma fobia que depois vocês apertam e vocês vão saber. Mas eu tô curiosíssimo pra saber o que que vem das coisas Mas calma, calma, calma que eu não vou entrar na casa de uma pessoa pra mascatear. Se a pessoa não tiver inscrito no canal eu não entro em casa que estranho, querida Então regularize sua situação, jaguara Não seja coração peludo, fubá, se inscreva pra ajudar. Eu adoro quando vocês se inscrevem parece que eu sinto no meu coração quando chega alguém Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro youtube mandar esse vídeo pra mais gente Aperte o sininho também pro youtube avisar vocês quando tem vídeo novo e vamos mascatear agora, fubá do céu Primeiro que vem esse daqui vamos abrir pra nós ver o que que habita dentro desse pacote Ai, fazia tempo que eu tava com vontade de vir trazer as coisas da wish pra vocês Nossa, tem vários pacotes aqui fubá do céu. Vamos ver esse daqui primeiro fubá, o que que significa? O que que será? Vai abrir, calma aí. Vamos ver. Ai, fubá esse eu tava louco de curioso Ai, deu uma piscada na luz aqui Será que o homem tá trepando lá no post pra cortar? Ou é a produção que não pagou a luz nesse mês? Eu vou falar bem a verdade viu? Vocês sabem que o olho da rua é a porta da casa, olha. Gente, esse daqui aqui é um negócio que diz que pra limpar azulejo, limpar banheiro cê pega, cê gruda, cê faz assim nem que seu braço fique em carne viva esse daqui é áspero. Será que limpa panela também, gente do céu? Diz que limpa tudo arranca até ferrugem de cara de pau carne de pau não tem ferrugem, né? Tem cupim mas olha, fubá do céu, a limpadeira de as coisas eu tô louco de curioso pra testar se você quiser que eu teste, seja aí que depois eu venho aqui. Nossa, acho que dá pra fazer até a esfoliagem na pele. Vamos ver esse próximo aqui, ó. Ai, jeito do céu fico louco de curioso, igual vocês eu acho Ah, e esse daqui é importantíssimo fubá. Parece uma bombinha daquela de encher bicicleta. Quem teve monarque quem teve calói quando era criança sabe do que que eu tô falando mas não é fubá, esse daqui é um negócio pra bombear um saco não sei se veio do meio dessas coisas que quando a gente guarda o cobertor, cê puxa assim ó, cê tira tudo o ar daí fica chupa tudo. Cê conseguiu entender? Daí como o pacote fica sem ar ele ocupa menos espaço no guarda-roupa o meu guarda-roupa tá entupido cês acreditam? Não tá cabendo mais nada. Quer dizer se eu dependesse de esconder um amante lá já não cabia. Que ainda? Debaixo da cama já não posso colocar que a minha cama é no chão aonde que eu vou pôr um amante? Não cabe, fubá quer dizer, tem que deixar o amante lá aparecendo. Vamos abrir esse daqui também como quem não quer nada. Que será isso? Ai fubá, esse eu tava louco de querendo. Esse daqui é é uma sobrancelha 3D é um negócio que promete que cê não precisa mais fazer a sua sobrancelha, caso cê não tem. Sabe aquelas pessoas que não tem nada e daí vai lá fazer aquela micropigmentação na hora que volta tá tudo verde parece que foi micropigmentar na cadeia e que tem sobrancelha verde, né fubá? Meu Deus do céu sobrancelha verde é um apocalipse mas essa daqui, fubá, cês conseguem ver de pertinho ó, ela já tem o formato certinho dos pelos, não tem um fio pra fora. Então diz que é só colar esperar um pouco, tirar o adesivo tá, sobrancelha feita. Vou tentar se vocês quisessem, arrasa aí que eu quero arrasar aqui também, querida sobrancelha da Beyoncé. Só me falta meu dinheiro da Beyoncé. Vamos pegar esse outro pacote aqui, fubá, pra nós ver tô curiosíssimo. Cês tão também? Eu sei que cês tão. Ô raça, espicula de rodinha, cai na água e faz bolinha que é as que tem nesse canal. Vamos ver esse primeiro, que é variedade, querida que nem pechicha da esquina. Ai que será fubá, que será? Ai, chegou esse que eu falei com cês, ó cês põe o cobertor, o seu edredom o que cê precisar. Dentro desse saco daí cê pega esse negócio aqui, ó, cê pluga e puxa tudo o ar. Gente diz que é uma benção pra guardar as coisas. Aqueles edredom, aqueles acorchoados, aqueles bacheiros enormes que cê empelota e põe no guarda-roupa nesse daqui diz que fica pequenininho fubá. Cês quiser que eu teste cê já arrase aí então. Vamos ver esse. Esse eu tô curioso, fubá ai que delícia abrir pacote, né? A gente se sente. Ai esse aqui eu tava louco de querer, nossa, mas já chegou não parece língua de gato? Ó mas não é não. Esse daqui, fubá é um negócio daquele de limpar vaso sabe aquele da sua casa? Que é de pelinho de prástico, que já tá tudo torto tem uns fios de cabelo enfiados pro meio ainda é desse daqui. Cê põe lá, cê esfrega diz que aqui tem cerdas de silicone finíssima, que arranca tudo as tatuagens do seu vaso deixa piscando. E pra guardar tá aqui ó. Olha que bonito que fica o design do seu banheiro pode ser o banheiro que for, isso aqui chega a enfeitar e vê o negocinho de grudar na parede também ó o banheiro fica tão lindo que a visita quando vem visitar você, cê pensa que ela tá com dor de barriga, porque a cada 5 minutos ela tá pedindo licença entrando no seu banheiro só por causa do seu negócio finíssimo então se cês quiser também, arrasa aí deixa eu ver esse daqui que será meu Deus do céu dá vontade de abrir na unha, abrir no dente abrir no pensamento o que será que é? Ai fubá essa aqui é louca de novidade quer dizer no meu canal né, eu vi isso aqui faz uns 3 anos atrás no canal da Maíra Medeiros só depois de 3 anos que foi aparecer no canal da Cadela que é muito importante que apareceu fubá. É um negócio que cê coloca na cabeça, daí tem um caninho cê põe no secador e seca o cabelo fubá do céu, diz que cê que tem cabelo cachado que nem o meu fica com cachinhos de ouro vamos achar que é um anjo que desceu na terra se cê for uma pessoa muito bagunceira muito baderneira, eles vão achar que é um anjo com asa de urubu, mas é anjo não é galinha né querida então esse aqui eu tô louco pra testar também fubá quero me sentir no salão do Abner Matias vamos ver esse fubá do céu ai que coisarada o que será isso? Gente eu não tô lembrado mesmo não tô, mas eu não pedi isso ai não pedi sim, esse daqui é pra quem gosta de ler fubá ai eu queria testar hoje já, deixa eu tirar esse vou tirar, cê coloca esse daqui ó na página da página do livro que cê tá lendo e aperta o botãozinho, será que é a pilha? vai noiga essa pilha, vai fazer o que né? cê coloca na página do livro assim dai cê aperta a pilha e esse negócio acende fubá dai cê pode ler o livro num lugar que não tá tão caro ó a moça na caixinha fazendo ó quero ficar que nem a moça senão vou dar parte por propaganda que é nossa a Dona Wish não sabe com o que ela tá mexendo eu sou neto de barraqueira querida fui parido numa delegacia, não mentira coitado da vó, acho que nunca fui em delegacia tem esse aqui também fubá que será, que será meu Deus deixa eu abrir certinho aqui vamos ver esse daqui, esse pintitico aqui abri como quem não quer nada fubá que será isso? ai fubá esse eu tava louco de querer no memo de verdade é uma tinta de pintar cabelo e eu escolhi que cor? eu acho que eu escolhi roxo só que quando você seca com o secador o cabelo muda de cor e fica rosa é uma novidade nesse Brasil querido você pode ir trabalhar de semáforo na rua mas o cabelo troca de cor? a camaleoa do mangue seco eu tô doido de vontade de saber se é verdade você pinta o cabelo de uma cor, passou o secador e troca pra outra diz que o cabelo sai piscando que nem sirene de ambulância não, mentira piscar não pisca, mas troca de cor fubá diz que né nós precisamos testar isso aqui urgente meu Deus, já tô me sentindo só no rabo do unicórnio vamos ver esse daqui o que que é nossa vai animando a gente né uma delicia abrir pacote ai meu Deus esse eu tava louco de esperando pra ver se vinha mesmo que eu não tava acreditando eu falei essa aqui é enganação quer dizer não abri ainda né fubá vamos ver se é verdade é um colete fubá nossa mas eu pensei que era um colete de frio é um pano de camiseta no anúncio parecia que tava até grosso ai mas é bonito parece né gente deixa eu colocar o colete pra vocês verem oi fubá alá oi põe até a toquinha mas eu juro que eu pensei que era brusa o pano é de camiseta fubá ai agora eu não sei se eu falo que eu fui enganado porque é igualzinho do anúncio só que é fino fino que é um lençol ai gente mas eu gostei eu só achei que mas tá bom também fubá é bonito não é verdade ah mas olha eu vou contar pra vocês oi tem um borsa de mentira alá só tem o zip não tem buraco fubá do céu alá o golpe tá ai cai quem quer ai dona wish do céu vou ter que usar né vai fazer o que vou ver esse daqui fubá abri outro só pra não dizer vou ver esse que será ai ai fubá eu olhei lá na wish e disse que uma furadeira por um preço ótimo eu falei meu deus do céu vou comprar uma furadeira e parafusadeira vem só os parafusos ai meu deus o que que eu vou fazer com os parafusos gente vou parafusar com os dentes eu não acredito nisso ai gente do céu eu caí no conto da furadeira dai você fala pra mim ai fubá agora compra a furadeira a furadeira vai custar uns 500 reais ai gente que que eu faço bom vamos abrir isso aqui esse ultimo fubá pra ver se tira esse trauma da minha alma eu não acredito que eu caí no conto da furadeira hoje eu tenho que os exaltados estão sendo humilhados né eu entrei na fila ai fubá isso aqui pelo menos isso aqui veio certo quer dizer vamos ver se funciona né gente esse daqui é um negócio de relaxante você que andou o dia inteiro você que bateu perna você que ficou de pé que a sua perna está estourando em varizes quando bate o zóio pro cê você está só a caveira do espelho do seu madruga esse aqui diz que é ótimo fubá você senta no seu sofá pra assistir uma novela alguma coisa um filme uma série você põe ele no chão dai você liga a pilha você é que é a pilha bom você liga fubá e ele emite por esses negócios aqui e pulsos elétricos então você vai estar com o pé aqui e ele vai fazer massagem no seu pé quer dizer tomara que seja massagem né porque pelo andar da carruagem das coisas aqui pelo negócio de 220 no pé da gente eu saio gritando e pulando que nem uma caetona na casa né ou se não grudar meu pé aqui mas não fubá diz que se daqui faz uma massagem no seu pé que você vai sentir outra pessoa se vocês quiserem que eu teste você já arrase aí fubá do céu será que funciona em pé grosso? será que o impulso elétrico transpassa a pata de cavalo da pessoa? não sei gente essas é as coisas que chegou então eu espero que vocês tenham gostado de alguma coisa lembrem que o link de tudo está aqui embaixo se vocês quiserem que eu teste algumas coisas fubá vocês já arrase aí que eu estou louco para testar tem umas coisas ai fubá furadeira não me lembre ai meu deus aqui embaixo tem playlist está lotado de vídeo para vocês aqui do lado tem dois vídeos para assistir assistam os dois muito obrigado mesmo de coração por ter assistido até aqui e sorria sempre fubá do céu nem que você caia no conto da china você compra furadeira só vem o fio tchau fubá até o próximo vídeo tchau 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 tchau